Agora é o seguinte, imagina você ligar 140 vezes num dia 140? 140 vezes num dia para resolver um problema de móveis planejados e o dono da empresa não te atender. Ah, é o cliente que liga para o dono da empresa? 140 vezes, só num dia, tentando... Eu já achei que fosse cobrador que estava ligando para a pessoa. Quando é que os móveis seriam entregues. E o dono da empresa de móveis... E aí sai para um lado, sai para o outro, sai para o lado e a gente teve que armar uma situação para pegar o dono da empresa. O Pablo que procurou o Celso Russomando, ele contou essa história, ó, mandei fazer móveis aí, os caras estão enrolando e foram várias enrolações. Aí o Celso teve uma ideia sensacional, porque esse cara estava se escondendo. Você vai ver na reportagem como é que o Celso deu um flagrante. O cara, quando viu o Celso Russomando, parecia o diabo vendo a cruz. Ele quis fugir, mas não teve jeito, né, Celso? Não, aí não teve jeito, a gente já estava lá. Vamos ver? Roda! Móveis planejados. Quem não quer ter na sua casa, né? Os móveis encaixando direitinho, com todos os espaços da casa sendo aproveitados. Pois é, isso é o sonho de muita gente. Só que, às vezes, esse sonho acaba se tornando um grande pesadelo. E é isso que está acontecendo com o Pablo. Como vai, Pablo? Tudo bem? É de mil. É de mil, tudo bem? Tudo bem, Celso. De mil, você é tio do Pablo, é isso? Correto. Bom. Os dois trabalham, inclusive, com refrigeração, eles estavam me dizendo, e que eles cumprem as datas certinho, não atrasam nada, entregam no dia, quando não dá, vocês avisam, não é verdade? Fazemos tudo para manter os clientes com nossos compromissos de ter 35 anos no mesmo local de bom atendimento aos nossos clientes. Todos os prestadores de serviço deveriam ser assim, né? E é exatamente o que eles fazem que não estão fazendo com vocês. Exato. Você foi comprar móveis planejados, quanto era o total do orçamento? Deu 22 mil total. 22 mil. Aí foi feito um projeto com arquiteto, inclusive, da loja, um contrato de prestação de serviço. De acordo com as fotos que eu estou vendo aqui, quem não se encanta, né? Muito bonito o projeto. Você ficou maravilhado depois que te entregaram esse contrato. Com certeza. Agora eu vou ficar com a casa bonita. Exatamente. Bom, aí você pagou, fez um Pix, o primeiro pagamento foi de 11 mil reais. Tá aqui, ó. 11 mil reais para o Samuel Vicente Ferreira. Quem é o Samuel, é a empresa? Samuel é uma pessoa física, é o sócio do Marcos. Sócio do Marcos. Bom, o Samuel vinha conversando com ele durante bastante tempo, só que de repente o Samuel saiu do circuito. E ele falou o que pra você? Ele falou pra mim que estava deixando a sociedade, tudo na mão do Marcos, e dali pra frente eu tinha que cobrar o Marcos, que ele não tinha mais nada que ver com isso aqui. Mas o depósito você fez? Fiz na conta do Samuel. Bom. Era pra ser entregue, de acordo com o contrato que a gente tem em mãos aqui, 30 dias depois do pagamento do primeiro Pix. Tá aqui, ó. Prazo de entrega, 30 dias úteis, ó. Prazo de 30 dias úteis, a contada data do pagamento da primeira parcela. O pagamento da primeira parcela foi esse Pix aqui, que foi feito em 5 do 5 de 2021, pra ser entregue em 30 dias. Entregaram? Não entregaram. Não entregaram. Aí começou o dilema. Você é atrás do Samuel, o Samuel fala com o Marcos. Aí o Marcos fala, fala com o Samuel. E o Samuel fala com o Marcos, o Marcos fala com o Samuel. Até que o Samuel disse que não tinha mais nada a ver com o negócio. E aí o Pablo começou a tentar falar com ele. E olha, algumas vezes ele respondia, depois parou de responder. Só num dia, você fez para o Mário Marcos, que é o nome dele, 143 ligações. Ele não atendeu nenhuma. Não atendeu. No outro 41, no outro 10. Aí você foi diminuído, até que você não tava aguentando mais. Exato. Gastou o dedo em cima do teclado. E a todo. E nada de ele atender. Aí falava com ele por WhatsApp. Fazia um monte de chamadas por WhatsApp e ele não respondia absolutamente nada. Olha aqui, vocês estão vendo. Já em dezembro, ela vai ser entregue no meio do ano passado. Em dezembro, nada de responder. A gente separou alguns só, porque é muita coisa. E mostra a insistência do Pablo em tentar resolver o problema. Como ele não conseguiu, aí ele assumiu que não tinha montado nada e que não tinha dinheiro para montar. É. Ele falou assim, olha, eu não tenho mais condições de montar, mas eu vou te propor um acordo, que é a única maneira da gente resolver. Você vai comigo até o meu fornecedor, o distribuidor de madeira, paga lá os outros 11 mil reais restantes, que em cinco dias eu te garanto que eu te entrego tudo. Fizemos um novo contrato, comprei os 11 mil reais de material, isso em setembro do ano passado. A gente já está em 2022 e nada do material. Comprou o material, porque disseram, a gente não tem como entregar, com o material a gente faz. O material foi usado para outro. Lamentavelmente, o material foi usado para outro serviço. E aí você ficou mais uma vez sem nada. Sem nada. Ele fez tudo certo, pagou a metade, como eu sempre falo na televisão, pagou só a metade, não pagou tudo antecipado, para quando entregassem pagar os outros 50%. Como eles não tinham, eles não tinham mais material, disseram que se ele fizesse a compra, eles terminariam o serviço, ele fez a compra. E olha só os comprovantes aqui, ó. Foram, foi até com o seu cartão de crédito. Foi, meu cartão. Ó, foram lá e está aqui a nota de compra dos materiais todos necessários para fazer os móveis. Inclusive a fatura do cartão de crédito está aqui, ó. A fatura está em meu nome aí. É, a fatura do cartão de crédito está aqui. Pagaram tudo direitinho, entregaram e sumiu todo o material. Diante dessa confusão toda, não tem outra saída a não ser a gente ir até lá, né? Lembrando o seguinte, vou pegar o Código de Defesa do Consumidor. Olha só. Artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente e a sua livre escolha. Olha só o texto. Terceiro, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Apresentação é o contrato. Ou então, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, que não é o caso, porque são móveis planejados. Terceiro, rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas de danos. Como a empresa já está na situação que está, exigir a devolução da quantia paga é praticamente impossível. É melhor que eles entreguem o produto, né? E o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor diz que é crime, né? Fazer afirmação falsa ou enganosa, omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, pena, detenção. Detenção de três meses a um ano e multa. Afirmação falsa ou enganosa em relação à entrega do produto. Não cumpriu? Caracteriza crime. Não é só crime de afirmação falsa ou enganosa com pena de detenção de três meses a um ano. Além disso, existe a prática de estelionato, que é obter para si ou para outro vantagem ilícita e prejuízo alheio. Ou seja, fica com o dinheiro e ele fica com o prejuízo. Aí é o artigo 171, o famoso artigo 171 do Código Penal. Dá de um a cinco anos. Por conta disso tudo, o jeito é a gente ir até lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver se a gente resolve o problema. Bom, agora o tio do Pablo está chegando na empresa. Vai bater lá para ver se a gente consegue pegar o pessoal, porque eles fogem do Pablo, eles não falam com ele. Vou pegar aqui para o canto, vamos chegar para o canto direito aqui, para não aparecer. No canto direito, vamos. Bem no canto direito, vamos ficar escondido aqui atrás do lixo. Vamos ver se eles conseguem. Vamos lá, Pablo, vamos lá. Vamos chegar agora, Pablo. Vamos lá. O que é que a gente precisa falar aqui, Pablo? Foi ele mesmo, ele é o Marcos. Ô, Marcos, como é que está? Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Está com um problema aí, né, Marcos? Pablo está reclamando aí de que comprou os móveis de vocês, pagou antecipado, vocês não entregaram, vocês pediram. Vamos lá. Pediram para ele comprar os móveis, ele comprou a madeira, trouxe para você, disse que vocês usaram a madeira dele aí. Está difícil o negócio, não está? É, mas eu não escondi nada dele, eu expliquei toda a situação para ele, entendeu? Mas se você pediu para ele comprar, ele ir comprar, ele vai lá, compra a madeira, tudo, para poder te ajudar, você ainda pega ou usa a madeira dele para outro, aí é difícil, né? Fica bem difícil, né? Ele sabe que outras pessoas usaram, você sabe disso. Você falou para mim que você acabou usando. Você falou para mim, tem um contrato aqui que você falou para mim que cinco dias depois que eu comprasse material, você entregaria tudo. Depois de cinco dias. Isso foi em setembro de 2021, a gente já está em 2022. Quando você me atende, você fala, ó, vou resolver, vou resolver. Você fez alguma coisa? Você tem alguma coisa dele aí? Eu montei lá uma parte lá na casa dele. Não, mas o que você montou lá é nada, a gente viu, é nada. É só o gabinete, não tem porta, não tem puxador, não tem ferragem, é só o esqueleto. Vamos lá. Você tem alguma coisa aí? Não tem uma maçanaria. Não tem uma maçanaria bem montada, né? Isso daí é dele? Mas isso daí dá para resolver o problema dele? Não, a pessoa que usou vai dar outra chapa. Mas quem usou? Foi o rapaz que ele sabe quem que é. É o sócio dele, o primeiro que falou que não está mais na maçanaria, passou tudo para ele. Quando você fez o depósito? Eu fiz uma parte na conta dele e outra parte eu paguei direto na madeireira. Isso aqui foi o que você pagou na madeireira, né? Isso, sete mil reais. E três, dez mil reais na madeireira. E onze mil reais na ponta dele. Isso aqui foi até o teu tio que fez para você? No cartão, né? Isso. Para pagar madeireira. Exato. E aí? Isso daí eu pago. Eu falei para você que eu ia comprar essa semana. Falei o rapaz, ele estava... Pois é, mas... Já me prometeu um monte de só falar. Deixa eu só falar. Vamos lá. Ontem o rapaz me mandou uma mensagem e falou que ele estaria vindo de viagem para poder comprar o material. Agora há pouco ele me ligou e falou que iria comprar o material. Não, eu acho que não precisa... Mário Macho. Não, veja bem, 143 ligações num dia. Não, isso daí... Porque ele tentando falar com você. Eu falei para ele. Ele tentando falar com você. Não tinha acabimento, eu estava trabalhando, pô. Tá. Olha, depois 41, depois 10, depois 4. Então, tem um monte de ligações aqui para você. Quem é que pode acreditar que você não está fugindo? Eu falei para ele. Falei para o Pablo. Quando eu liguei para ele, eu falei, Pablo, você quer o endereço da minha casa, eu te dou, cara. Tá, mas vamos ser práticos aqui. Como é que nós resolvemos o problema? Eu falei para ele, eu vou comprar o material, que é de outro cliente. Eu vou pegar, ao invés de pegar o dinheiro, eu vou pegar em material o valor da minha mão de obra. Eu vou comprar. Tá, e quando é que você entrega para ele? Dá um prazo para a gente acompanhar e resolver o problema. É um prazo para poder trabalhar, você sabe? Já que deu tudo isso, 15 dias. E eu vou lá mostrar que o teu trabalho é bom. Porque eu estou vendo que o trabalho é bom. Pode mostrar, eu acho que não precisava disso. Mas é direito dele. Não, é direito dele. Não, é direito dele. A exposição, você deixou rolar. Ele está desde junho do ano passado. Eu não estava sozinho, eu assumi sozinho. Mas peraí, ele sabe muito bem. Vou falar uma coisa para você. Eu já tive sócio e eu já tive que assumir a responsabilidade do meu sócio e paguei a conta. E estou aqui. Então, mas isso quer dizer o seguinte. Se você dá um prazo para ele, resolve o problema. Agora você dá um prazo, não cumpre, dá um prazo, não cumpre, dá um prazo, não cumpre. Ele faz, ele faz o que? Você pode marcar aí, 15 dias. 15 dias? Vou marcar aí, 15 dias. Então, vamos fazer o seguinte, faz você. Escreve aqui, prazo de 15 dias, está aqui. Prazo de 15 dias, a gente põe a data, você entrega, a gente mostra que você resolveu o problema. Um, então, lá no escritório. Tá. Tem caneta aqui, se você quiser. Vamos lá no escritório, então. Márcio, você tem que entender também que a vida dele está complicada. As coisas dele estão tudo jogadas lá no chão da casa dele, né? Bem difícil pra ele também. Pronto, ótimo. Tá aqui, ó. Declaração, né? Declaro para os divididos e fins, de que eu, Mário Marcos Medeiro, estaria entregando o restante do contrato de serviço de imóveis, sob medida, no prazo de 15 dias úteis. Santana, do Panaíba, dia 18 de janeiro de 2022. Ele assina aqui embaixo, tá bom? E a gente aguarda pra mostrar que resolveu e volta aqui pra te dar parabéns. Tá bom? Pra mostrar que você faz um bom trabalho aí. Eu entendo que você tenha se atrapalhado com o teu sócio, a gente entende isso, mas você tem um compromisso, você sabe que vender e não entregar caracteriza crime, então a gente está aqui pra ter... Eu falei pra ele, não tava nem com a cabeça, porque, ó, às vezes, é melhor pra um tempo eu retorno do que eu pegar e atender o telefone, pô, 20, 30 vezes. Isso eu falei pra ele. Então, mas se você... Deixa eu só contar uma coisa pra você. Eu sabia que alguma coisadinha não é possível... É, deixa eu só te contar uma coisa. Mais de 100 vezes? Deixa eu só te contar uma coisa. Quando você dá satisfação pro consumidor, você atende ele no telefone, pede um prazo, conversa com ele, não fica tão desesperado. Agora, quando você não fala, deixa de falar, para de falar e a pessoa entra em pânico. Ainda mais uma pessoa que está com todos os objetos jogados no chão da casa dele. Não, não tá jogando. Olha, tem uns... Eu expliquei pra ele. Não, peraí, as coisas... Não, as coisas da casa dele. Eu tenho as fotos. Sim. Tô dizendo as coisas da casa dele. Olha, olha, olha a situação que tá a casa dele. Vê se o cara pode viver numa situação dessa. Ele colocou os gabinetes da cozinha, mas não tem uma porta, não tem uma gaveta, não tem nada. Não tem condições. Tá bem difícil tudo no chão, desse jeito, tá? Tá bom? Vamos fazer assim, então. As portas dele estão aqui, que eu não consigo ver. As portas estão prontas? Vamos ver lá as portas. Essa cor do teu móvel mesmo? É. Tem essas coisas aqui. Aqui são as gavetas. A gente volta, então, pra mostrar o que resolveu, na casa dele, lá, tudo montadinho. Tá bom? Conto contigo. Tá bom? Tá bom assim? Tá bom assim, temporariamente? Tá bom. Depois a gente volta pra mostrar o que resolveu o problema. Ok? Estando bom pra ambas as partes, pelo menos provisoriamente, Celso Rossomano, na Patrila do Consumidor. Tempo tá correndo, hein? É, vamos esperar que esse Zabo cumpra a obrigação, né? E que o Marcos lá cumpra o que ele prometeu. E a gente volta aqui pra mostrar o que aconteceu. Mas, vou lembrar você que tá nos assistindo. Vai comprar móveis planejados? Paga 30%, 40% no máximo. Deixa pra pagar na entrega. Lembra que quando você tá pagando 40%, quando você fecha o contato, você tá pagando antecipado. Pagamento à vista é no ato da entrega. Então, você não tá pagando à vista, você tá pagando antecipado. Pagamento à vista é no ato da entrega, tá aqui, ó. Você leva a maquininha de cartão de crédito lá, débito, passa na hora o débito, não tem problema nenhum. Agora, quando você paga antecipado, aí o que acontece? Acontece, tá certo. É igual você pagar... E já recebeu. É igual pagar antecipado pra pedreiro. Você viu que você pagou antecipado pra pedreiro e ele não termina o serviço? Exatamente. Não paga antecipado. Nem tudo, já. Para nenhum tipo de prestador de serviço. Deixa eu fazer um... Nem todos os pedreiros, senão vão começar a me atacar nas redes sociais. Nunca. Nunca, gente. Eu tô falando que tem uma parte aí que se você paga antecipado... Mas acontece que se o cara já recebeu, aí... Não, deixa eu pegar um outro serviço, que o outro serviço é o serviço que eu ainda não recebi, né? Que é pôr um dinheiro pra dentro. Então, paga no máximo 40%, no máximo, no máximo 50%. E vai pagar o resto no final. Não, não. Não.